Oi gente, nós somos a Dupla Canção em Louvor e a gente está aqui para anunciar para você uma grande novidade que vai estrear em outubro, que é a TV Salmos. Cobertura de grandes congressos do Brasil, mensagens, palavras, louvores. A gente está tendo a honra de estar aqui trazendo essa grande novidade para você e você aguarde que em outubro estreará a TV Salmos. Deus abençoe e aproveitando eu gostaria de deixar uma mensagem para o seu coração, que você lembre que o Senhor cuida do seu futuro, cuida da sua casa, da sua família e que vai dar tudo certo se você continuar confiando no Senhor. Deus abençoe.